Recuperação ali da Fabiana, tem condição legal porque, mas não vai dar né, aí a Marta, opa, não é que ela dominou, a bola ficou em cima da linha, vai embora a Marta, que lance maravilhoso da Marta, botou na cara de novo, defendou a goleira Leide. Mas essa mulher é brincadeira, essa mulher é brincadeira, e ela tá desgastada fisicamente. Olha o lance todo aí, ó, ela foi, fez o break, a bola ficou em cima da linha, porque pra sair tem que sair a bola toda, aí ela deu um break na Canadense, que a Canadense entortou duas vezes a Canadense.